Jamais comece o seu dia sem isso. Arroa magnífico, que você esteja muito bem. Aqui o Vitor Hugo França falando com você. Esse é o programa Xamanismo em Você. Esse programa lindo que nós transmitimos tantas práticas, reflexões, ensinamentos, tudo baseado na sabedoria ancestral, na filosofia xamânica. E lembre-se, aqui você encontra espiritualidade livre. Eu não trabalho com religião, eu não trabalho com dogmas. Pelo contrário, eu respeito a sua religião, eu respeito a sua crença e todos são muito bem-vindos. A gente sempre vai fluindo dentro de uma conexão tranquila, de uma elevação solta, de espírito, de alma livre. Bom, hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante que eu vou abordar nesse vídeo de hoje para a sua qualidade de vida. Vamos lá. No nosso dia a dia, nós estamos expostos o tempo todo. Expostos a várias energias, né? Vamos dizer assim, a sujeiras energéticas. Dentro, por exemplo, de um ônibus, no trânsito, né? Quando você está mesmo no seu carro, lá no trânsito, naquele momento, aquela poluição energética que nos cerca o tempo todo. Ou seja, em vários ambientes, nós estamos assim expostos energeticamente. Porque existe aquela sujeira física, né? A sujeira material que você aí sente ela, que você visualiza ela, que você toca nela e tem a energia que também traz muitas vezes uma sujeira sutil que você não percebe, mas ela está aí. Ela está atuando no teu campo áurico, no teu campo energético, nos teus chakras, né? Isso tudo é uma coisa que faz parte da vida do ser humano. Existem sim essas sujeiras energéticas e elas estão o tempo todo nos afetando. Obviamente, quando você está atento a isso, né? Você toma algumas providências para que você preserve a sua qualidade de vida. Eu ensino muito isso nas aulas para os alunos. Eu ensino muito isso no dia a dia para as pessoas que buscam esse tipo de conhecimento. Por isso eu digo sempre a importância de você buscar o conhecimento, de você saber as coisas. Eu falo muito que o saber é uma benção. Porque quando você sabe, você tem ferramenta. Quando você sabe, você tem recursos para você viver melhor e ter tudo mais, vamos dizer, muito mais cuidado na sua vida, na sua história. Uma coisa importante. Na visão xamânica, na visão dos grandes nativos, é fundamental você se blindar energeticamente. É você cuidar da sua energia, você se proteger, né? E viver de uma forma muito melhor. E como que você faz essa blindagem? Como que você percebe tudo isso? Precisa ser sensitivo? Precisa ter clarevidência aberta, né? Não. Isso faz parte de todo o cuidado que todo ser humano precisa ter. Óbvio, algumas pessoas são mais sensíveis, outras pessoas têm mais percepções, mas independente disso, é importante você saber e didaticamente eu estou te explicando isso para você, pelo menos, olhar para isso. Para você sentir as minhas palavras e começar a olhar para o seu dia a dia. O que eu quero te ensinar hoje é uma prática xamânica muito simples, mas ao mesmo tempo muito eficaz, tá? Aquela prática que realmente você pode fazer a qualquer momento que vai te dar realmente, assim, muitos benefícios. Essa prática é importante você fazer no início do seu dia, tá? Durante todos os dias, obviamente, né? A gente tem aqueles hábitos salutares que faz parte, você toma banho, você escova o dente, você penteia seu cabelo, você se arruma, ou seja, ritos pessoais, hábitos pessoais que você não abre mão. Todo dia você faz esses trabalhos com você. Então, o que eu estou convidando você é você também, no início dos seus dias, você tirar um minuto, exatamente um minuto, né? Para você cuidar de você energeticamente, tá? Então, vamos lá. Durante um minuto do seu dia, antes de você sair para a sua vida, para a sua jornada, né? Sair da sua casa, por exemplo, ou, vamos supor, você trabalhou o dia inteiro no seu lá, no seu escritório, na sua empresa, antes de você ir para a rua, antes de você voltar para a sua casa ou seguir a sua jornada, você pode fazer esse trabalho durante um minuto com você, tá? Mas, pelo menos, de manhã, antes de você sair, né? Você faça esse trabalho com você, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma mentalização. Você vai fazer uma energização, uma conexão, junto com quatro forças importantíssimas que fazem parte do universo, tá? Tudo natural, tudo bonito, tudo lindo, tá? Para não ter nenhum tipo de objeção ou algum tipo de crença, né? Eu digo que essas quatro forças que você vai se conectar, elas são simplesmente muito importantes para todo ser humano, independente da crença, independente da religião, porque elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Vamos lá para você saber quais são essas quatro energias? Mãe Terra, Pai Céu, né? Ou o Grande Espírito, né? Como muita gente já sabe que chama aí o Criador, né? Avô Sol e Avó Lua. Lindo isso, não é? Ou seja, quatro conexões naturais e muito bonitas. Então, a prática, ela consiste na seguinte questão. Você vai sair de casa, você está se preparando, durante um minuto, você pode fazer essa prática da seguinte forma, fazendo a conexão da seguinte forma. Faça junto comigo agora. Olha lá. Mãe Terra, me sustente. Ok? Pai Céu, me abençoe. Avô Sol, me ilumine. avó Lua, me acolha. Exatamente essas quatro afirmações. Mãe Terra, me sustente, né? Trazendo a força da Mãe Terra. Pai Céu, me abençoe. Avô Sol, me ilumine. E avó Lua, me acolha. você está trabalhando com quatro elementos maravilhosos do universo e você está intencionalmente se conectando a esses quatro seres, tá? Isso vai trazer uma força linda pra você. Você pode fazer essa conexão, né? Você pode fazer essa mentalização em pé, sentado, deitado, da forma que você quiser, tá? Não coloque obstáculos. O importante é você colocar a sua intenção nesse momento, tá? É você colocar a sua conexão nesse momento. E aí você está criando um hábito de luz. Ou seja, você está aumentando a qualidade dos hábitos da sua vida. Faz sentido pra você isso? Você sente ressonância no seu coração? Pois bem, isso que eu estou te dizendo, gente, é uma prática simples e ancestral que você pode fazer a qualquer momento da sua vida, tá? Basta você querer. Porque tem esse fato, né? Você precisa querer, você precisa estar disposto a fazer. Agora, é aquela história, a gente cobra muito do universo, né? Muitas vezes a gente cobra até injustamente do Criador alguma bênção, só que a gente precisa aprender a fazer a nossa parte, a nossa entrega. E aí sim, a gente poder esperar, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Uma energia luminosa, uma bênção, um resultado, né? Na sua vida e na minha vida. Então, o que eu quero te convidar é que você, a partir de agora, você não está aqui por acaso, você está assistindo esse vídeo, essa mensagem está chegando pra você, então, a partir de agora, faça essa prática por alguns dias, né? E comece a perceber o quanto ela traz modificação pra sua vida no dia a dia, tá? E como eu disse, faça de forma bonita, né? Com entrega. Não vai estar lá, tipo, vestindo uma blusa e fazendo a prática, né? Penteando o cabelo e fazendo a prática. Ou calçando um sapato e fazendo a prática. Não. Deixa pra fazer esse um minuto de dedicação a você, a essa força, um momento, assim, especial, tá? É um tempo muito pequeno que você pode, sim, ter pra você, né? Aliás, você merece ter isso pra você e aí você faça uma análise, uma observação como vai estar o seu dia a partir dessas afirmações que você vai fazendo no início da sua manhã, tá? E como eu disse, você trabalhou o dia inteiro na empresa, você vai sair, vai pra faculdade ou vai retornar pra sua casa, um minuto novamente, faça essa conexão pra você sair pra vida, pro dia a dia. Isso vai te proteger energeticamente, isso vai blindar o seu campo energético e vai deixar com que essa sujeira energética não fique impregnada em teu ser, tá? Isso é qualidade de vida, isso é prática xamânica, isso é sabedoria ancestral e isso está aí agora no seu coração. Basta você fazer, ok? E por favor, comenta comigo aqui depois qual foi o resultado, qual foi a sensação que você teve a partir de alguns dias que você fez essa prática, ok? estamos aqui juntos nessa energia, nessa teia, nessa tribo luminosa, compartilhe esse ensinamento com quem você acredita que precisa disso, seja um multiplicador de luz, seja um multiplicador de uma energia maravilhosa, fazendo com que essa energia chegue a outros corações e assim a gente vai ampliando, crescendo e buscando cada vez mais a nossa benção maior que é uma vida cheia de felicidade. Arrô, um grande abraço de luz, eu vejo você. Tchau, tchau.